Monte Oreb terá distribuição de cestas básicas. Esse ano, a Prefeitura anunciou a distribuição de quase nove toneladas de alimentos. Prefeito Marcos Heron, conta detalhes pra gente agora. Boa tarde, Prefeito. Olá, meus cumprimentos a você, Zé Neto. Cumprimentar, abraçar a Peterson, a todos os seus ouvintes do programa Olho Vivo. Passando nesse instante, Zé, para informar de que nesta quarta-feira amanhã, nós iremos fazer a distribuição de oitocentas cestas básicas, o equivalente a oito toneladas e meia de alimentos, ações que a Administração Municipal de Monte Oreb, através da Secretaria de Ação Social, que tem à frente a secretária Claudiana Alves, vem realizando desde 2017. Esse é o sétimo ano consecutivo que a Secretaria de Ação Social realiza essa ação, levando alimento à mesa, sobretudo das pessoas carentes, com base e fundamento naqueles que são beneficiários do Bolsa Família, tendo como referência, e as pessoas de extrema pobreza. Então, são mais ações para o nosso município, que são realizadas durante esse ano, e não poderia ser diferente nesta Semana Santa, aonde foram feitos também durante todos os anos anteriores. Esse é o sétimo ano. Reitero de que a Administração Municipal de Monte Oreb, através da Secretaria de Ação Social, realiza esse importante benefício para as pessoas carentes. Um abraço a você e a todos os seus ouvintes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.